Aqui eu tenho esses bambus, bambu verde aqui, que eu vou pegar para poder fazer umas mudas, tá? No jeito que fazer umas mudas, aqui ó, vou mostrar para vocês aqui, tá vendo esses galhos aqui? Onde está brotando, aqui onde está brotando a gente vai retirar para fazer muda deles. Tem diversos aqui, vou pegar o facão, vou cortar aqui e levar lá para cima para fazer as mudas deles. Vou mostrar para vocês lá como que vai ser feito isso aqui. Aqui eu peguei do bambu amarelo e do bambu verde. Vamos fazer essas mudas aqui. Deixa eu cortar aqui, como que vai ser. Aqui onde está nascendo os brotos aqui, ó, vamos fazer isso aqui. Aí corta, deixando um pedaço para colocar no vaso. Cortar outro aqui. Vamos colocar no saquinho, né? Para ele vir dar continuidade aqui nessa raiz. Aqui eu tenho seis mudas, seis mudas do amarelo. Então aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar agora e fincar ele aqui no saquinho com a terra adubada. Colocamos aqui. Depois eu vou colocar um substrato por cima. Ou melhor, eu já vou colocar o substrato, porque ele é firme, você pode afundar ele mais tranquilo aí. Deixa eu pegar logo o substrato e já colocar em cima aqui. O substrato, ele mantém ele úmido. Não deixa a terra ressecar, né? Colocar em todos eles. É só ir colocando as mudas aqui. Então o bambu, você pode fazer isso. Você pega um galinho do bambu, bem verdinho, igual eu peguei esse aqui, que ele está brotando. Aí você faz essa jogada aí, para ele poder enraizar. Eu já coloquei todos com substrato, que é mais fácil. Quando é alguma planta que ela é mais frágil, né? Então não dá para você fincar ela. Agora essa aqui dá para fincar. Então nós vamos fazer o seguinte. Agora nós vamos pegar aqui, ó, e vamos fincar ele aqui. Para que ele venha a brotar aqui. Para que ele venha a brotar aqui. Esse talinho dele aqui está verde. Então ele vai sustentando até criar a raiz aí. Aí, ó. Deixando aqui separado. Esse aqui é do amarelo. Vamos fazer seis mudas aqui do amarelo. Seis mudas do verde. Agora vamos pegar o vejo, que é a mesma coisa. O mesmo trabalho aqui, ó. Mudinha nova. Aí, ó. Pegar essas mudas aqui. Vai ver que está bem molinha para cortar. Aí. Fazendo a mesma coisa. Vamos fincar ele aqui. Aqui. Vamos ver que está aqui. Vamos lá. Tá aí, preparamos as mudas, agora nós vamos molhar todos os dias, molhar, se for que é meio quente, molha de manhã à tarde, só na primeira semana, um pouco, depois você vai diminuindo para não apodrecer o toque do bambu. Aí, então tá aí, tá feitas as mudas aí, agora nós vamos pegar água e dar uma molhada aqui e aí conservar, molhando para que ele venha enraizar aqui e dar continuidade nessas mudas aqui. Então essa aqui é do bambu amarelo e do bambu verde. Então tá aí. Agora nós vamos molhar, deixar ela bem molhada. A água agora que tá seca ainda, né, a terra, aí, pode molhar um pouco mais. Depois é só ir conservando ainda. Tá aí as mudas já agora, tudo já... O jeito agora é só aguardar o enraizamento delas aí. Nós vamos acompanhando, eu vou mostrando passo a passo para vocês. Se eu queria mostrar para vocês, espero que tenham gostado. Dê um like aí, se inscreva no canal, clica aí no sininho para poder ir sempre recebendo as novidades nossas aqui. E aí depois eu vou mostrar para vocês o resultado dessas plantas aqui. E aí E aí E aí E aí